Fala pessoal Danilo Souza gravando mais um vídeo para o canal Ajuda em Android o vídeo de hoje vai ser uma análise de um aplicativo bem legal um aplicativo de TV online um pouco diferente do IPTV seria esse aplicativo aqui o nome dele é da Play TV ele tá disponível na Play Store é um aplicativo bem limpo tem um interface limpa só algumas propagandas no rodapé por ser um aplicativo gratuito os desenvolvedores coloca essa propaganda provavelmente para renderizar aí para angariar algum fundo para manter o aplicativo funcionando eu vou apresentar para vocês a interface do aplicativo bem rápido tá ele é dividido aqui nessa nessa guia lateral aqui nesses três tacinhos é tem a aba início categoria que você consegue catalogar né os canais é por TV aberta esporte filmes infantil documentário música variedade noticiário religioso e canais latinos é bem bonita também essa divisão a forma que eles organizam novos vocês conseguem ver quais são os canais que foram atualizados ou adicionados recentemente na guia favoritos vocês conseguem favoritar um canal por exemplo eu favoritei o AXM aqui só para gente fazer teste tem a aba perfil quando você é acessa o programa a primeira vez ele vai pedir para você se cadastrar tá no futuro eu acredito que vai ter alguma alguma coisa assim propaganda alguma coisa assim que tem essa essa esse botão aqui update mas ele não serve para nada ainda não acontece nada e tem informações sobre os desenvolvedores para compartilhar e para sair aqui do programa eu vou fazer para vocês vou testar aqui três canais canais tá que são canais da tv paga não vou testar canal da tv aberta que não faz nem sentido vou testar aqui três canais pagos para você ver que realmente funciona tá eu já adianto se deu algum bug aqui pedindo para encerrar o aplicativo pessoal o problema não é do aplicativo é do meu aparelho eu estou usando há algum tempo há uns quatro meses o asus em fone 4 self e ele está apresentando diversos bugs e incompatibilidade com vários aplicativos com a google é play banca google play filmes com instagram com facebook ele está apresentando um monte de bugs aí ainda né então vamos lá vou testar um canal de esporte testar o esporte tv tem um botão de play aí esse botão verde aí demora um pouquinho para carregar o canal carregou o canal vou testar um outro aqui vamos para aba filmes vou testar o telecine pipoca alguns canais carregam um pouco mais rápido outros demora um pouquinho para carregar mas como vocês podem ver a qualidade é boa só de observar você aprendi a saber onde tem bosta aprendi a diferenciar da alfafa você me ensinou um monte de coisas me mostrou como não cometer os mesmos erros como aceitar a vida como testar mais um aí documentários testar um canal que eu gosto muito que é o net geography para favoritar pessoal é só vocês clicar nessa bandeirinha que tem aqui no canto direito da tela então o canal já fica adicionado nos favoritos um alto e um par de scanner slider por que dois? este aqui em baixo é de informações de banda baixa plano horizontal só do que está diretamente na frente dele e aqui no alto é o slider vertical como vocês podem ver é bem bem legal os desenvolvedores desse aplicativo aí está de parabéns tá todos os canais que estão aqui de fato funciona é diferente do IPTV que a lista funciona a maioria dos canais e no dia seguinte já funciona menos e tem que ficar atualizando trocando de lista aguardando eles atualizando a lista e isso aqui não todos os canais que ficam aqui realmente são canais que estão funcionando de fato a única coisa ruim nesse programa aqui é que ainda não tem opção para parear no Google Chrome eles até colocaram aqui deixa eu ver se eu consigo achar a rede eu acho que é aqui não não seria deixa eu voltar lá para mostrar para vocês aqui tem os dados do site deles eles até colocaram aqui uma opção para você baixar o XMTV Play e tem uma opção que você baixe um plugin instale um plugin para funcionar no Chrome eu fiz o teste não funcionou pessoal eu fiz o teste na verdade eu baixei o Play e depois baixei o plugin e na verdade o programa nem utiliza o Play para funcionar para rodar a imagem e nem utiliza o plugin para parear no Chrome provavelmente deve ser algumas parcerias ou deve ser o mesmo desenvolvedor e ele quis colocar isso mas assim não funcionou como deveria e a única forma que você vai ter de parear com seu Chromecast ou com sua Smart TV é pareando espelhando o celular direto vindo aqui colocando o Play para rodar rotacionando a tela e ele vai funcionar perfeitamente de forma espelhada aí na sua Smart TV ou no Chromecast é isso aí pessoal vou ficar por aqui com o vídeo se você não é inscrito ainda no canal por favor se inscreva deixa seu like dá seu dislike se não gostou do vídeo deixa algum comentário aí do que tem que melhorar do que está bom, do que está ruim eu vou tentar melhorar a cada 15 dias eu vou tentar trazer um vídeo aqui para o canal eu não consigo gravar vídeo todos os dias e nem toda semana devido a tempo peço desculpa aí a vocês mas eu vou tentar trazer vídeos novos aí na medida do possível não esquece pessoal de acionar o sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos no canal compartilha aí nas redes sociais isso ajuda bastante o crescimento do canal e me incentiva também a trazer novos vídeos bacanas aí para vocês fiquem todos com Deus e até a próxima valeu